Então a Lolita geralmente a gente compra, né, nessas medidas aqui, ela tem acho que 40 por 25, uma coisa assim, a gente compra essa peça já prontinha assim. Vou colocar o molde, desenho, faço um risco bem clarinho mesmo só pra gente enxergar e poder cortar, né, aqui, venho com uma tesoura, então aqui ó, cortadinho conforme o molde, né, e agora vem, eu sempre dobro pra centralizar bem certinho o meio da peça, faço aquele risquinho, né, bem discreto, que não vai dar pra ver, e aqui é onde a gente usa a nossa cola da Pegamil. Eu não costumo colocar muita, muita cola, tá gente, eu coloco um tanto considerável, ó, e venho espaçando pela peça. O biquinho ajuda muito a quantidade, né? O biquinho ajuda muito, exatamente. E aí, ó, muito fácil, a gente vem dobrar no meio, o outro lado, segura sempre um pouquinho, né, pra cola ter aquela pega no próprio produto. E aí, aqui, o que que eu faço? Eu costumo fazer isso muito pra gente ver também a questão dessa, da qualidade, né, mesmo, de ver se colou certinho, tudo certinho. Então, eu dou um tempo de descanso de um dia pro outro. Aí, eu coloco sempre um biquinho de pato aqui, ó, porque como não é uma cola tão instantânea, né, como a cola universal, a gente precisa de um tempo de descanso. Então, você vem aqui, ó, tirou o biquinho de pato, a peça tá totalmente colada, ó, super segura, super resistente, e é onde a gente vai começar a finalizar a nossa peça. Então, tá aqui, dobradinho, vamos fazer a dobrinha, né, pra formar um lindo lacinho, que as mamães mais gostam. Então, aqui tá o laço, e aí, o que que eu faço? Pra ter mais durabilidade também e resistência, né, nesse próprio acabamento, eu pego a linha de poliamida, então, segura com uma mão, e vem enrolando pra ter maior segurança e durabilidade no produto. Dei dois nozinhos aqui, né, então, o lacinho, ele ficou pronto, ó, coladinho, resistente. A linha mesmo é mais pra dar essa segurança pro manuseio, né? Então, aqui finalizei o lacinho, como eu disse inicialmente pra vocês, hoje eu vou fazer como essa aqui na xuxinha, tá? Então, uma xuxinha, né, dessas que a gente compra normal. Eu gosto também de amarrar a linha pra ficar a xuxinha bem firme no laço. Então, aqui sobrou os pedacinhos da linha, a gente vem e amarra também, ó, pra ter um acabamento bem melhor. Xuxinha firme no lacinho, vamos cortar, e agora a gente vem pro acabamento do nosso laço. Aqui eu corto um centímetro da própria lunita, né? Eu costumo colocar uma fita dupla face atrás, mas também não é necessário, tá? É mais pela agilidade da produção mesmo. Eu uso também a cola, a bonde da Pegamil, pra ela colar e ter mais resistência também nessa hora do acabamento. Então, um pinguinho, a gente vem aqui, ó, segurou um pouquinho, só pra firmar mesmo. E agora vai passar a colinha. Exatamente, fiz o acabamento e aí a gente coloca uma etiquetinha, né, que toda artesã leva a sua identidade nas peças, né? Então, dei o acabamento aqui, também com a cola bonde, a gente só dá um pinguinho e segura um pouquinho pra ficar o acabamento na peça. E agora vai passar a colinha, né, que toda artesã leva a sua identidade nas peças. E agora vai passar a colinha, né, que toda artesã leva a sua identidade nas peças.